Música 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 Peraí, quero começar Música Peraí, tá gravando que nem Tá gravando negócio e nem começou Peraí Pera lá Para lá, né, tem que fazer essa perdida, eu falo? Olha, que só deu um lag. Negócio ruim. Vai sair do lag. Vai sair do lag. Eu não errei a facada do lag. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bora! Bora, que bora, viu? Hum! Hum! Peguei-au! Ah, mas já que eu sou esse bicho, eu sou imbecil agora. O bicho me mata agora. Não sei por que tu tá avulhando. Ele tem algum problema, né? Sai daqui, pássaro feio! Sou menina mais essa e mais outra. Eu não gosto de muita coisa longa. Ah! Não quero morrer. Sai daqui! Sai daqui! A outra pessoa vai descer. Ah! Tá. Pera aí, né? Tentou de comer coisa aqui. Tá muito bom isso aqui. Au! Que bom! Que bom! Pera aí! Ó, bicho de lua! Não! Pera aí! Pera aí. Vou pegar o que eu morri, né? Eu quase perdi o que eu morri Só vou pegar mais um, né? Espera aí, tá dando mais minutos, 9 minutos Só vou mais um, ó Espera aí, tem que comer, tá muito bom Vamos lá 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 Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Parabéns 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 Eu vou morrer! Eu tô chima! Eu morri! Não, 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 não!